Salve, aqui quem fala é Fábio, parte 1, esse é o Raciocínio Quebrado. Um ponto de irritação que eu carrego, talvez por conta da minha história no skate. É essa briga entre músicos que leem partitura e não leem partitura. No skate se aprende tentando, se aprende entendendo como a execução da manobra acontece e se leva em consideração o movimento do seu próprio corpo, o entendimento que você tem do seu corpo, o tipo de skate que você usa, o tipo de shape, de roda, de eixo, tamanho do eixo, tamanho das rodas, distância entre os eixos e seu gosto pessoal também, sua preferência de manobras. Isso tudo também levando em consideração a sua condição, o seu grau de talento para executar essas manobras, a altura das manobras, o tipo de obstáculo que você mais gosta de andar. E a música tem um certo ar de skate para mim, a música tem um certo charme que o skate também tem, não só o charme, mas a estrutura, né? Você estrutura tudo a partir de uma ideia. Eu acabo de assistir uma entrevista do Frank Zappa falando de alguns encontros dele com o Jimi Hendrix. Essa não é a primeira vez, eu adoro o Frank Zappa, mas essa não é a primeira vez que um outro músico, ao falar do Jimi Hendrix, ele sempre coloca nesse lugar de que ele não lia a partitura. Eu acho essa ideia esquisita. Eu acho que, de novo, trazendo para o skate, três pessoas me ensinaram a manobra que ajudou a definir minha carreira, que é o Flip 3.6 ou 360 Kick Flip. Aqui no Brasil, começo dos anos 90, a gente chamava essa manobra de foice. Quando aparece o Mariano dando essa manobra no vídeo da Pabllo, quando o Matt Hensley aparece num vídeo da Guy Street executando essa manobra. Silvia Ortega, quando ela aparece para a gente pela primeira vez, a gente não sabia exatamente o que era. Sabia que era um giro na horizontal e um na vertical, combinados ali. E pouca gente executava. As três pessoas que me ensinam essa manobra, Marcelo Jussi, Toshihiro Shibayama, que a gente chama de Toshiro, e o Alexandre Ribeiro, que por muitos anos foi o melhor skatista de rua do Brasil, era a influência maior para a gente. Essas três pessoas me ensinaram essa manobra. E cada uma delas se apegou a algo do meu skate para me explicar como eu deveria executá-lo. O Ribeiro já era um profissional, o Marcelo também já era profissional, só que eu andava mais de skate com o Marcelo, numa certa época, do que com o Ribeiro. E aí quando eu começo a andar mais com o Ribeiro, o Ribeiro sempre tinha aquela visão de olhar para o seu skate e falar, ah, você está errando essa manobra porque você está usando um shape de base muito curto, precisa abrir mais a perna para acertar. Precisa colocar o pé de tal jeito ali para esse flip rodar mais rápido e no efeito de rotação ali que você cria com o pé de trás. Se você chutar o flip mais rápido, ele vai rodar mais rápido também e é isso que você está errando. Então ele tinha uma visão muito diferente e específica do skate de cada um, só com o poder de observação dele. Eu acho que esse era um dos fatores ali no que transformou ele num grande skatista. O Justin, por andar um pouco mais comigo, ele falou, putz, tenta o Chavet 361. Você não precisa aprender o flip do mesmo jeito, você já tem o flip, você já tem o heel flip, mas vá ali e torne confortável o Chavet 361, que foi mais ou menos o mesmo toque que o Toshiro deu. Então baseado nessa minha experiência com essa manobra e levando isso para a música, todas as vezes que eu aprendi algo musicalmente fora do ambiente escolar, fora das aulas de harmonização ou acompanhando as aulas de piano da minha irmã, eu aprendi isso tocando, aprendi isso tendo experiência de estar com outras pessoas ali criando. Quando eu tenho as minhas primeiras oportunidades de produção de trilhas para publicidade, quando eu entro na trama e começo a remixar alguns artistas, tem o remix de Lá Vem o Homem do Simoninha, que tem uma flauta ali que eu coloquei que ela não tá em campo harmônico nenhum, ela tá em outro lugar, assim. Faz sentido pra mim, fazia sentido pra mim, mas pra composição, pensando no arranjo original, ela não fala com ninguém. É uma loucura, é um devaneio. Hoje eu faria de uma outra forma. Então, em parte, eu entendo essa ideia da gente se apoiar na criação em algo que já foi estabelecido. Eu só acho que quando a gente vai por esse caminho, a gente também perde muito da verdade do momento. Então, eu costumo criar células musicais e depois eu as visito novamente e falo, putz, isso aqui não tá funcionando. Essa nota de passagem aqui poderia ser outra. E nem sempre eu tô me apoiando na parte, não diria chata, mas na parte mais matemática ali do negócio. Eu tô me apoiando no que o meu ouvido tá dizendo e no que o sentimento do que eu criei ali tá dizendo. E eu sempre volto pra essa ideia também do primeiro disco do Uten, o 36 Chambers, que tem algumas músicas ali, que eu não sei se é por uma questão de programação, só um adendo, né? No começo do uso das MPCs, do S950, dos samplers, é bom a gente sempre fazer essa distinção. Sample é o pedaço da música que está sendo usado. Sampler é o aparelho que possibilita o uso desse trecho, né? O ato de sampling. Enfim, ali no começo, via MIDI, existia um jeito de você explicar pra máquina, inclusive tem um vídeo do Premiere que ele explica isso de uma maneira muito rápida, mas tinha como você mandar o sinal via MIDI pra um teclado e você conseguia colocar a informação da afinação do sample. Então, quando você tocasse um baixo, hoje tem plugins que fazem isso, quando você fosse tocar o baixo, o baixo já ia tocar as notas possíveis pra funcionar em cima daquele sample que você escolheu. E aí, por alguma loucura, em algumas faixas do primeiro álbum do Uten, o baixo não bate, o baixo tá fora, assim. Gosto também dessa ideia que eu aprendo nas aulas de piano, de que não existe errado na música, né? Existem boas escolhas e más escolhas. Acho que a gente pode levar essa ideia pra baixo ou pra cima. Não, existe erro sim. Ou não, não existe erro. Pô, aí se não existe erro, a gente tá falando de música dodecafônica, de algo que ultrapassa a ideia de música modal. Quando falam muito dessa ideia, principalmente dos gênios, né? Genial é quem tem propriedades de gênio. Mas eu sempre acho estranho essa mania de alguns compositores. de falar, né? De se apegar tanto à parte de como você constrói a música e você explica o que foi feito a partir de figuras, numa folha de papel. E quando eu passo a estudar pelo método Bona, isso quando eu ainda era uma criança, aprendo de visão rítmica e depois começo a pensar ali na história da clave de sol. Uma das primeiras coisas que eu aprendo. Você entende a parte matemática, você entende a relação entre as figuras e a relação entre as notas. Antigamente era necessário pensar na composição a partir de várias pessoas executando. Não existiam computadores pra você abrir, sei lá, 140 canais e criar uma composição sozinho. E aí era mais necessário ainda você conseguir traduzir de novo o termo, tradução. Você tinha que traduzir aquilo pra outras pessoas, porque elas estavam fazendo parte de uma composição. Várias pessoas tocando, cada uma de repente numa região diferente, alguma segurando a harmonia, outras melodia, contramelodia. Mas eu sempre volto pra esse lugar estranhar quando um cara do tamanho do Zappa fala que o Hendrix não sabia ler partitura, não sabia escrever partitura. Tem um outro grande compositor, James Taylor. Eu adoro as músicas do James Taylor, tem uma conexão com o catálogo dele, com as composições dele. Acho que ele é um dos artistas estrangeiros que melhor entendeu a audiência brasileira. O James Taylor tem uma música chamada Only a Dream in Rio. Ele passou por um momento, alguns momentos na verdade, bem problemáticos. Ele achou que em janeiro de 85, quando ele se apresentou no Rock in Rio, que de repente ele tinha chegado ao fim da carreira e tal. E ele foi surpreendido pelo público brasileiro. Escreve essa música pro álbum que sai logo depois dessa apresentação. Tem uma versão com Naná Vasconcelos e o Milton Nascimento dessa música que é demais. Gosto também dessa ideia de que ele é um cara que não lê partitura. Ou preferiu ir por um caminho que ele não precisaria ler partitura pra fazer a música que ele faz. Ele compõe basicamente a partir do violão. Existe uma lista de gênios da música que nunca leram partitura, nunca escreveram as suas ideias numa partitura. E um outro segredo da indústria é que muitos dos músicos que a gente acha incrível e tal, muitos deles não leem partitura e colocam na equipe deles ali uma pessoa que é pra cuidar disso, né? É um cara que pega as ideias e escreve. Um arranjador, parceiro, que faz, toma nota. É um sistema de anotação, o nome é notation. São notas que você toma pra saber o que você realmente fez. No jazz, eu acho que é só um sistema de anotação mesmo, porque muito do que tá na partitura, quando a pessoa tá executando, não é exatamente a mesma coisa. Mas por que eu tô falando disso? Porque eu levo essa entrevista do Frank Zappa, essa história do James Taylor, a ideia do Hendrix, de outros notáveis da música, como o Steve Wonder, Ray Charles, eu levo essa ideia pra outro espaço da música, que eu também tenho grande interesse e sempre discuto com os amigos ou discuto em casa com a minha família. Existe uma tradição da oralidade, algo que vem de África e caminha com a gente. Nessa tradição da oralidade, uma das coisas que possibilita a gente ir adiante e criar esses personagens que estão sempre com a gente é o ritmo. E aí, pensando no ritmo e na oralidade, eu penso também na poesia. E nada é tão marcante pra mim na poesia quanto o ritmo do poeta. Então, quando eu lembro do Chuck T, eu lembro não somente da potência da voz dele, mas também da cadência. Quando eu lembro do meu irmão, desde que a gente era muito pequeno, o Junior já falava de um jeito que parecia que ele tava cantando, parecia que ele tava rimando. então faz total sentido que no começo da vida adulta ele se aplique e se torne um MC. Meu avô, Chiquinho, sempre teve um grande domínio da oratória. Da oratória. Então, parte dessa minha construção, o jeito que eu falo, como eu me aprofundo nos assuntos, tudo isso é construído a partir dos exemplos que eu tenho perto de mim. Então, é meu pai ouvindo as modas de viola, é meu avô na escola de samba da cidade dele, e ao mesmo tempo que ele também sempre conversava muito com a gente, lia muito. Meu tio Di, meu tio Nenê, meus tios que tinham essa preferência pelos livros e falo de dois tios meus advogados, né? Eu não acho que tenha a ver com o grau de instrução, mas sim com o caminho que a gente percorre. E no meio desse caminho tá, de repente, o grau de instrução. Mas a preferência pelas palavras, pelo sentido das palavras, né? De transformá-las em música e de entender a cadência de cada palavra dentro do contexto musical. Todas essas coisas, pensando no que eu falei antes, todas essas coisas me levam pra um lugar de colocar o rap, a música do hip hop, a música dessa cultura num lugar muito distinto, num lugar muito especial. Porque uma das coisas que a gente até pode ver sendo copiada é o flow, né? De cada MC e tal. Sempre vou usar os exemplos dos artistas que eu gosto. Você pega o comecinho da carreira do Nas, tem um pouquinho do Cold Rap ali, tem um pouquinho do Big Daddy Kane, tem um pouquinho até do Léo Cold Jay. até que chega um momento que ele acha a própria voz, acha a própria estrutura de rima, a própria cadência. E eu falo da estrutura de rima porque é a partir da estrutura de rima que o resto se desenha. Essa é a minha opinião. E não tem como fazer uma anotação precisa do flow de cada MC. Então uma das coisas que nos faz se apaixonar por um MC é justamente o flow. Meu irmão tem o jeito dele de rimar, meio que parece que é sempre um samba que tá acontecendo ali e tal. Os sambistas tem flow pra caramba, os repentistas tem flow pra caramba. Então eu não acho que existe uma forma menor de arte que envolva a palavra, que envolva a poesia. e a voz humana, né? Eu acho que existe o que a gente prefere, o que a gente tolera e o que a gente não quer ver de jeito nenhum, não quer ouvir de jeito nenhum. Mas os grandes MCs, dessa minha lista de grandes MCs, todos eles, eles são, eles conversam de um jeito que você presta atenção. O pós do Dela Soul, que é um dos meus prediletos, quando eu tive a oportunidade de conhecê-los e toda vez que a gente se fala, eu presto muita atenção na cadência dele fora da música. Ele tem um ritmo de fala. Nascem isso. Chuck D tem isso. Talvez eu tenha isso. Meu irmão eu sei que tem. Meu vô tinha. Meu pai tem. Minha mãe tinha. Max B.O. tem. O Napoli tem. Kamal tem. O LP do Company Flow tem. Jay-Z tem. O.C. tem. Pharrell Monty tem. Prince Poetry tem. Maurinho, Sabotage. Com certeza tinha também. Uma das coisas mais engraçadas era trocar ideia com o Sabota. Porque você viu muito da música dele no que ele tava te falando ali. Fora, conversando de outras coisas em casa. Ele, quando ia visitar meu irmão, ia assistir novela em casa. O Ébano do P3 tem. Nobio tem. James Lino tem. E aí você começa a entender que tem essa conexão. E eu tenho a impressão de que não dá pra você traduzir isso num sistema de anotação ali de figuras numa página. Talvez por isso eu tenha me apaixonado tão profundamente por essa forma de arte. esse foi o Raciocínio Quebrado meu nome é Fábio parte 1 a gente se encontra na próxima quinzena Axé Valeu! Tchau! 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 Tchau!